Oi gente, vim mostrar como assistir o Don Rod Reva na Fichas Blessing, primeiro episódio de graça pela Bilibili. Eles fizeram a gente de palhaço e se lançaram de graça, então muita gente não tá sabendo. Então tem dois jeitos de assistir, pelo navegador, modo computador, ou pelo aplicativo deles. Nesse vídeo eu vou mostrar só pelo computador, pelo modo computador, porque é mais fácil e mais rápido. Mas depois eu vou gravar um tutorial de como baixar o aplicativo e tudo mais, pra vocês poderem acompanhar nos outros episódios. Então, eu vou deixar o link pra vocês irem direto pro site deles na descrição. Você pode pegar e copiar o link no navegador, ou pode simplesmente clicar no link que ele vai direcionar vocês. Eu vou copiar aqui, vou colar o link aqui. Lembrando, gente, que o anime ele tá legendado em inglês e espanhol não, em inglês e chinês. Então, não tem em português. Em português tem que esperar o pessoal legendar, que eu acho que vai ser o pessoal da Moda Osuji Brasil. Então, tem que esperar um pouco. Mas quem quiser, tiver curiosidade e querer assistir em inglês mesmo assim, vai lá e assiste, entendeu? Tipo, ah, é só pra ver as cenas mesmo. Entender a gente meio que já sabe a história, né? Então, enfim. Aqui tem uma pré-visualização de 6 minutos. Tá vendo? Só 6 minutos aqui. Então, vamos assistir completo. Vai nos 3 pontinhos. Clica na versão para computador ou versão desktop. Ok. Aí, o que acontece? Vamos dar um... Ele fica passando uns comentários na tela. Quer ver? Daqui a pouco vai começar a passar. Ó, fica passando esses comentários aí na tela. Pra desativar isso aí, é só ir nessa opçãozinha aqui e desativar a opção. E agora, pra assistir, é só colocar no modo de tela cheia. É... Deixa eu ver aqui onde é que tá. Modo de tela cheia ali. E dá um play. Deixa eu ver aqui.